Boa tarde, Claudiane. Segundo jogo de Enderson Moreira no comando do Goiás. O treinador não oficializou a escalação ainda, mas duas alterações estão certas. Na zaga, David suspenso, David Duarte, vai dar lugar a Eron. Aliás, depois da derrota para o Santos, Marcelo Segurado disse aqui na PUC-TV que o Goiás está atrás de mais um zagueiro. É uma deficiência dentro do elenco esmeraldino. Vitor Andrade entrou bem no jogo de domingo. Vai ser titular no lugar do Queco. Aliás, o Vitor Andrade comentou o duelo desta noite na Serrinha contra o Fluminense. O Goiás precisa vencer para tentar sair da lanterna. Acompanhe. Vai ser um jogo muito equilibrado. São duas grandes equipes. O Fluminense... É muito... Esse campeonato, principalmente agora com essa pandemia toda, as equipes estão bastante semelhantes. Então não tem... Nem tirando uns três, quatro clubes, que eles dispararam já e é notório na qualidade técnica e na qualidade de jogo. Mas tirando esses quatro clubes, três, do meu ponto de ver, está tudo muito equilibrado. Então vai ser um jogo muito equilibrado. O atacante também destacou a adaptação ao novo técnico, Enderson Moreira. Já que antes, ele foi barrado por Thiago Largue. É um treinador que ele cobra bastante, né? Cobra bastante. Ele procura sempre tirar o melhor do jogador, não só físico, mas psicológico também, para a gente dar tudo dentro de campo. E sempre quem tem a ganhar com isso é o Goiás, é o clube. O Thiago Largue é passado, eu não sabia o que ele tinha em mente na cabeça dele, mas também não me interessa. O professor Enderson também chegou, manteve o time do último jogo, que ele não conhecia todos os atletas, está fazendo os testes dele. Lembrando que esse jogo do Goiás contra o Fluminense no estádio Elie Pinheiro começará às oito e meia da noite. Passo a bola para você, Claudiane.